A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Sôrbê-s-pôr-a-k-soy 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 Sôrbê-s-pôr-tum-che-savya-so Loka-parmane-jejo-kristá-che-sho-bu-barthoman Mohi-ma-toká-savya-yam Sôrbê-s-pôr-a-k-soy 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 Amém. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, nós moramos com o outro, todos nós moramos. Então, na verdade, nós moramos com migrantes e refúgios, nós moramos com todos os que moramos. Nós moramos, moramos, abandos. Então, nós moramos com uma dorme as crianças. E nós moramos com o dor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não.